Como que você está sendo descrito pelas pessoas que você lidera? Fala Líder, bom dia! Hoje é domingo, dia de vídeo, onde nós falamos sobre os comportamentos de Jesus que nós podemos reutilizar, reaproveitar ou, enfim, manter todo esse legado que Jesus deixou e usarmos isso dentro das corporações, dentro das nossas famílias, dentro dos grupos onde nós lideramos. Para falar hoje de um comportamento específico, é um comportamento que Jesus teve quando João Batista está batizando as pessoas no Rio Jordão e Jesus chega também para cumprir essa tradição de ser batizado no Rio Jordão e João, quando o vê, fala algo muito especial e eu quero compartilhar com você, então, que está no Evangelho de João, capítulo 1, que vai dos versículos 29 a 34. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha a seu encontro e disse, essa é a frase de reconhecimento, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei. Depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou, Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, pois eu não o conhecia, mas aquele que me enviou disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e por isso dou testemunho, ele é o Filho de Deus. Eu quero me ater a uma frase, logo no capítulo, no versículo 29, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Qual é o comportamento que eu quero compartilhar com você nessa manhã, líder? É um comportamento que se chama presença, de construção, de quando as pessoas olham e dizem, essa é a pessoa. Jesus quando chegou para ser batizado no Rio Jordão, João Batista olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus, é esse aqui, esse é o cara, esse é o homem que vai resolver os nossos problemas, esse é o homem que vai poder dar direcionamento para as nossas atitudes, esse é o homem que vai nos liderar durante esse momento aqui na Terra, essa é a pessoa certa. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, líder, e eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários desse vídeo. Como é que será que a sua equipe te vê quando você vem chegando? Será que ela te vê realmente, essa é a pessoa nossa, esse é o nosso líder? Essa é a pessoa que vai realmente revolucionar? Essa é a pessoa que vai nos guiar nesse projeto? Essa é a pessoa que vai nos direcionar rumo ao faturamento que a empresa nos deu como meta? Essa é a pessoa que vai transformar a nossa equipe numa equipe servidora, numa equipe vitoriosa, numa equipe que alcança objetivos? Será que é assim que você está sendo descrito? Ou será que a hora que você aponta lá no corredor, a tua equipe pensa, vixi, lá vem, aconteceu algum problema, vai dar alguma merda, ele vai falar alguma coisa, ele vai apontar alguma coisa, ele vai falar mal de alguma coisa? Como que você está sendo descrito pelas pessoas que você lidera? Será que a sua presença é uma presença como a de Jesus, que é ungido, que as pessoas querem estar perto, que as pessoas veem como uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento? Será que você hoje está sendo um líder assim? Então eu convido você, líder, a buscar um comportamento que desenvolva essa habilidade em você. Ô Júlio, mas como exatamente? Primeira coisa de todas, primeira, sem julgar ninguém. Todas as vezes que você for preparar qualquer conteúdo, quando você for preparar um feedback, for preparar uma reunião, quando você for preparar a devolutiva de uma avaliação de desempenho de um colaborador, vai sem julgamento nenhum. Não queira julgar o ser humano que está ali na frente. O comportamento que ele teve é por causa disso, é por causa daquilo, é porque ele é filho do fulano, é porque ele é filho do dono, é porque ele já está aqui há 20 anos, ele não evolui, ele é uma pessoa que é resistente. Para com isso! Chega de julgar as pessoas. Vai disposto a ouvir, vai disposto e disponível a ouvir aquela pessoa e contribuir na vida dela. E você sim é capaz de fazer isso. Você pode estar até pensando assim, mas é um saco que eu ouvi às vezes 10 vezes o mesmo problema. Mas você não precisa compartilhar dessa rotina, desse vício do problema. E entra então a segunda estratégia importante. A primeira estratégia é ouvir sem julgar. A segunda estratégia é você mostrar para a pessoa que ela está numa repetição, que ela está num looping de problemas e ela não consegue sair. São os mesmos problemas que ela implantou na rotina dela. Recentemente um amigo e cliente mandou uma mensagem para mim assim no meu WhatsApp. Júnior, o que eu faço? Eu tenho um colaborador aqui que ele é dependente, ele é alcoólatra e ele... Mas quando ele vai trabalhar, eu não tenho problemas com o trabalho. O único problema é que quando ele pega dinheiro, eu faço o pagamento para ele, no outro dia ele não vem trabalhar. E no outro dia ele já chega reclamando que ele está sem dinheiro, que ele bebeu. E aí eu falei assim, poxa, mas por que você quer recuperar? Manda embora esse cara, esse cara está dando trabalho para a empresa. Ele falou assim, mas Júnior, é um ser humano. Não é o trabalho dele que está fazendo com que eu mande ele embora, mas é a bebida. É algo que eu posso intervir na vida dele. A segunda estratégia disso tudo é sinalizar para a pessoa. Mostrar o quão importante ele é. E mostrar o seguinte, que a sociedade ali fora não quer empregar um alcoólatra. E ele mora numa cidade pequena, aqui próximo a Londrina, onde todo mundo conhece essa pessoa. Ninguém, ninguém quer empregar um alcoólatra, um colaborador problema. Então se você tem esse tipo de situação, desenvolva a pessoa, sinaliza para ela, mostra para ela o quão importante ela é. Faça como Jesus fez em todos os momentos da vida dele. Tem uma das passagens, que é a passagem da mulher que tem uma hemorragia constante, e quando ela toca no manto de Jesus, ela é curada, mas imediatamente ele diz, alguém me tocou. E no meio de uma multidão, alguém me tocou. Porque ele sabe, ele sabe que as pessoas que o seguem querem mais dele. E você tem entregado, então vem aí a terceira estratégia do domingo, do comportamento de Jesus. Você tem entregado tudo aquilo que você conhece para as pessoas que estão ao seu redor? Você ensina a elas tudo o que você sabe para que elas possam ter um resultado ainda tão exponencial quanto o seu? Sem julgar que essa pessoa pode estar fazendo isso para te derrubar? Sem julgar pensando que essa pessoa está fazendo isso para tomar seu lugar? Mas você fazendo uma entrega daquilo, tudo o que você sabe. Sexta-feira, eu fui dar um treinamento numa empresa daqui de Londrina, a qual é uma dessas empresas que eu me apaixonei, e que a gente faz tudo para poder desenvolver. E eu faço um processo de coaching com uma das gestoras. E eu fui lá dar uma palestra para todas as gerentes dessa empresa. Fui chamado para dar uma palestra lá. E era uma palestra de uma hora e meia. E eu falei para a gerente do RH, eu falei assim, olha, eu não vou fazer uma palestra de uma hora e meia, eu vou fazer um treinamento de uma tarde. Junta todo mundo aí, porque, não, Júnior, quantas horas a gente verba? Eu falei, isso é entrega real. Isso é entrega real. Isso não se trata de dinheiro, de contratação, mas se trata de uma entrega real. Eu fui lá, dei um treinamento de três horas, super profundo. As pessoas saíram de lá transformadas, desejando realmente um novo passo, subir de nível. Nós já montamos um grupo no WhatsApp, e dali a gente já está trabalhando alguns outros aspectos. Elas já estão querendo novos treinamentos, mas é uma entrega real. É uma entrega real. Nada de ficar regulando, segurando conhecimento. Ai, eu tenho medo de dar treinamento na empresa, ensinar, e de ir lá, algum líder resolver, montar um treinamento, e não me contratar mais. Dane-se! Se ele aprendeu o suficiente que ele possa multiplicar dentro da empresa, amém, eu cumpri meu papel. É isso que eu preciso fazer. E é isso, líder, que Jesus fazia. Ele não teve reservas nos conhecimentos. E ele foi humilde o suficiente. Fica um plus aqui, né? Uma inspiração divina aqui de um insight dessa palavra. Ele não teve reserva nenhuma que ele poderia. Muito bem, ele já estava na sua vida pública, ele não precisava ir ser batizado lá junto a João, mas como a família dele cumpriu todas as tradições, desde apresentar ele no templo com oferenda de um casal de pombos, né? Que era uma família simples, as famílias mais ricas ofereciam um casal de cordeiros, e eles cumpriram a tradição, mesmo sabendo, mesmo sabendo que ele era o filho de Deus, eles cumpriram as tradições, então Jesus também sem reserva nenhuma foi até João Batista, que era primo dele, que ele poderia falar assim, pô, meu primo, dá uma aliviada nisso aí, só me apresenta lá com pompas e eu não vou entrar no rio não. Não! Ele foi cumprir a tradição sem reserva alguma, sem medo, sem preocupação do que será que vão falar de mim e do que será que... E sem um diálogo interno, sem reserva, ele foi fazer aquilo que ele tinha que fazer. Líder 360, eu espero profundamente que o seu domingo seja iluminado, abençoado, eu espero profundamente que você aproveite as estratégias de hoje, que você ponha em prática, talvez você esteja indo trabalhar nesse exato momento, terminando de ver o vídeo, que hoje você trabalha, talvez você vai ficar com a sua família, talvez você vá ver os seus amigos, e eu espero profundamente que você vá sem reserva alguma. Lembra de se inscrever aqui nesse canal do YouTube e se você estiver assistindo em outro canal que você deixe o seu curtir também e compartilhe, compartilhe, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas para que a gente possa construir a maior rede de líderes e servidores que fazem a diferença com as pessoas, nas empresas e nos seus ciclos de amizades. Fique com Deus, um abraço, e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!